Eu não consigo dormir, bonito. Aí vem te ver. Te deixei muito abandonado. Ela tem tanta pose. Parece uma deusa. Esse lugar é tão bonito. Me enche de paz. O que faz aqui, Rodrigo? Eu vim porque me falaram que a senhora tinha ido passear com o cavalo. Mas lembre que esse animal ainda não está muito bem dessa pata. Não se preocupe. Não vou forçar o passo dele. Que bom que está de volta. Isso quer dizer que o assunto com o delegado já terminou. Como resolveu? Se resolveu. E ponto. Explica uma coisa. Por que quis assumir a culpa do incidente? Um dia eu jurei que a senhora não ia ter ninguém tão fiel como eu. Agora provei. Eu sei, Rodrigo. E por isso vou lhe dar uma tarefa. Que eu sei que ninguém vai poder fazer melhor do que você. Só precisa mandar. Amanhã, logo cedo. Leve para os pastos da fazenda Mondesinos o gado que nós compramos antes do José Miguel. E mande consertar também a cerca que quebraram. E por que isso? Porque é assim que quero. Mas a senhora não tem por que se sentir em dívida com esse tipo. Não se esqueça que esse mauricinho humilhou a senhora na frente dos seus empregados. Eu não vou esquecer disso. Mas a guerra com José Miguel Montesinos já acabou. Isso também serve para você. Se deixou envolver bem rápido, hein? Aposto que esse fulano falou bonito no seu ouvido e como boa mulher se rendeu ao papo dele. Não, 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 não. Eu não me rendo para ninguém. Simplesmente não quero ter mais problemas. Nem com o senhor José Miguel, nem com ninguém. Faça o que mandei. Ou prefere que eu faça isso. Não, 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 não. Não precisa, patroa. A senhora me paga para obedecer e eu faço. Mesmo não gostando. A senhora me paga para obedecer e eu faço.